Ô, Thiago, que história é essa que você falou no início ali que eu fiquei assim, ó... Qual delas? O Renato Rios Neto. Fizeram o número 2 no busão. Dentro de um ônibus, rapaz. Pros criando macacos me mordam, Thiago. Ali na estação Vilarinho move. E ó, o move, tem janela não, hein? É todo fechado. Nossa, ó. O povo teve que viajar no meio da caatinga. Vixe! É a linha 510 que faz ali o terminal da Vilarinho. E alguém largou a bomba. Ó, Renato, eu já vi largar. Um peidão, eles já deram dentro do ônibus. E aquela... Você não anda, Johnny. Aquela maropa eu já senti. Andei muito, Thiago. Agora, Renato, olha isso. Você tá almoçando, meu filho. Para o almoço, deixa a comida de lado aí um tempinho. Para um pouquinho aí. E olha o barro que eles fizeram dentro do ônibus, gente. Isso é o estado do move, de 746, 510. O motorista não tá nem aí, arrancou o carro, não esperou limpar. E a gente tá aqui, ó. Vou entrar nessa carniça. Todo mundo se amontoando lá na frente, ó. Pra não ter que ficar nessa carniça aqui, ó. O povo caga no ônibus. Ninguém limpa, ninguém faz nada. E eu não tenho... Inacreditável. E quem que teve que limpar, bicho? O Renato, o sindicato das empresas de transporte passageiro metropolitano, Sintran, acionou a concessionária responsável pelo ônibus. O motorista relatou que tava em trânsito, tava dirigindo. Logo tomou ciência do fato. Levou o ônibus pra estação pra tirar os passageiros e levar o veículo pra higienização. E será que ninguém viu, não, Thiago? Cara, eu fico me perguntando aqui. Você já teve aquele aperto? É o já, bicho, né? É, você segura daqui e tá ali. Mais acorrentado. Tem que tá muito apertado. Rapaz, põe aí a imagem. Largaram o barro dentro do ônibus, meu Deus do céu. Põe aí a imagem. Que horror, bicho. A moça ficou brava. A moça ficou brava. Tem que ficar bravo mesmo. Que obra de arte foi essa que eles fizeram dentro do ônibus, Renato? Que horror. Peço desculpa aí pra quem tá almoçando.